O fato é que, levando-se em conta todas as despesas e todas as receitas, como eu estou levando, o déficit da Previdência é enorme e crescente. Só a Previdência Urbana e Rural, 150 bilhões de reais, levando-se em conta o processo como todo chega a 180, crescendo. E o importante, de novo, é que o Brasil está na hora de fazer essa mudança, porque nós podemos fazer essa mudança, em primeiro lugar, no momento em que permite ao Brasil sair dessa recessão, que é a maior da história, diminuir o desemprego, taxa de juros estrutural, da economia cair e o Brasil voltar a crescer.